Perceba que você não é a pessoa que pensa ser. Tente entender a cada dia que você não é o corpo, mente, que você não é nada do que parece ser. Descubra investigando. Quem sou eu? Descubra. Todas as respostas estão dentro de você. Comece de manhã. Logo antes de você acordar, há uma abertura, um espaço entre dormindo e acordado. Aquele espaço é sua realidade. Tente se capturar naquele espaço no momento antes que seus olhos se abrem, antes que sua mente assuma o controle. Há absoluto nada. Aquele nada é sua realidade total. Quando sua mente assume o controle, eu assume o controle e estraga tudo. Seu dia ocupado com muitos tem o que começa. Se você visse como consciência e fosse capaz de ver o espaço, você passaria o dia inteiro em completa felicidade. Quando você for dormir, faça a mesma coisa. Tente encontrar o espaço entre acordado e dormindo assim que você estiver quase caindo no sono. O espaço é quem você realmente é. Esse espaço é consciência, nirvana. Se você procurar o espaço, você vai encontrar. Continua a buscar quando você acorda. Pergunte-se quem está acordado? Quem sou eu? O eu aparece quando você acorda e vai desaparecendo quando você vai dormir. Para onde vai? Vai para aquele espaço. Assim que você entra no sono, o eu começa a enfraquecer à medida que o eu para de pensar. Para onde o eu vai? Vai para aquele espaço. espaço. Esse eu está sempre disponível para você. Esse espaço também é conhecido como o quarto estado de consciência, ou turia. Depois do sono profundo, do sonhar e dos estados acordados. O espaço é o quarto estado, sua realidade. Apenas estando ciente disso intelectualmente ajuda. Então você pensa, eu sei que há um espaço lá, mas ainda não o captei. Então pergunte-se, quem é o eu que dormiu? Quem é o eu que sonhou? Quem é o eu que está acordado? Quem é o eu que está procurando pelo espaço? É a mesma coisa. Pergunte-se, de onde isso aparece? Parece aparecer quando acordo e vai embora quando vou dormir. Para onde vai? Vai para o espaço. Aquele entre o eu que vai entre o dormir e o acordar. Quando você for dormir, diga, eu penso. Eu penso sobre meu dia, meus problemas, o que eu tenho que fazer amanhã. Quem é o eu que faz tudo isso? Assim que eu dormir, o eu começa a enfraquecer. Eu paro de pensar. Para onde o eu vai? Ele vai para dentro do espaço. Faça isso de manhã de manhã ao acordar e continue esse tipo de investigação durante o dia. Quem sou eu? O que sou eu? Quando você faz esse processo com uma frequência suficiente todo dia, a consciência vem até você. A consciência se abrirá para você. Você começará a perceber que tudo o que você fala está conectado com o eu. O eu vem primeiro e tudo o mais vem depois disso. Para estar chateado, é preciso que você diga, eu estou chateado. Você não pode dizer chateado. Tudo é apego ao eu. Veja esse eu. Não se concentre no eu. Concentre-se na consciência, a fonte. A fonte. Siga o eu nas profundezas do seu coração, mergulhando dentro de você mesmo. E para quem é o eu? Para. Então, pergunte de novo e de novo, parando a cada vez. Logo, você irá ver que as pausas são a mesma coisa que o espaço entre o dormir e o acordar. Você será livre. Se você chegou até aqui, curta, comente, compartilhe. Ajude essa mensagem a se tornar maior que o mensageiro. Eu sou Anaís e você está no canal Atrativamente. Aqui, a minha alma honra a sua. Gratidão.